Eu fiz um requerimento de acordo com o direito consagrado para todo cidadão que é acusado de alguma coisa. E eu como advogado desse cidadão, obviamente que todo o Canadá sabe de que na verdade a comissão aqui está fazendo um atropelamento de tudo. E obviamente que a defesa tem a estratégia de evitar que haja a coroação dessas ilegalidades praticadas principalmente pela vereadora Carlinda e pelo presidente da comissão. Então o senhor confirma que foi uma estratégia que o prefeito não vinha até hoje? Claro, claro que foi. Porque isso aqui está marcado. Como é que você pode entender que um presidente de uma comissão processante que está sendo acusado, o vereador Edson Cavalcante é acusado, tem duas fitas gravadas, um vereador dizendo que ele foi um dos que receberam 150 mil reais para caçar o prefeito. Como é que pode se confiar na isenção de uma comissão processante dessa? Então evidentemente que esses fatos terão que ser levados à opinião pública de Canindé para entender o que está acontecendo. Tem dois vereadores que já foram incluídos hoje pela polícia civil que está na investigação através da PROCAP, a Procuradoria do Ministério Público do Estado do Ceará. Tem duas acusações de prefeito? Não. Primeiro eu estou falando para vários veículos de imprensa. É porque infelizmente tem alguns veículos que você quer ouvir o que é agradável, o que ele quer que seja divulgado. O senhor quer dizer com isso? É que qualquer cidadão, qualquer um de nós aqui, se você é meu amigo jornalista que está ansioso para eu falar nas acusações contra o prefeito, se você for acusado de alguma coisa, eu lhe garanto como você jamais vai admitir ser julgado por alguém que está sendo acusado de ter recebido dinheiro para lhe condenar. Eu acho que isso aí é pacífico, não precisa ser doutor para compreender isso. Nesse caso há evidência, doutor? A evidência é muito forte, tem gravação de vereador dizendo isso. Tem evidência maior do que isso? O vereador confirma que é a voz dele, não nega que é a voz dele. É o vereador que disse. Agora é evidentemente que quem faz ato de corrupção dessa natureza não faz na frente de ninguém. Mas está a voz do vereador dizendo, aí vem com a justificativa de dizer que foi uma brincadeira. Dizendo que recebeu. Assim, dizendo que vai receber. Ou o prefeito dava mais ou então ele ia fazer o acordo para receber do outro. E veja o inusitado, o surreal. A Câmara Municipal acolheu a denúncia contra esses vereadores. Tanto é que formou uma comissão de ética para apurar. Então você imagina, tem uma comissão de ética apurando essa denúncia de que esses vereadores foram comprados para caçar o prefeito. E a comissão processando desesperadamente. Aqui a população viu, também não precisa ser advogado para compreender não. Ele próprio, presidente, leu um documento dizendo que não chegou ainda o documento do TCM. Que é um ofício que foi requerido pela defesa para que viesse esse documento do TCM. E aí ele mesmo diz que o documento não chegou ainda. Não está nos autos ainda. Todos vocês ouviram aquele dizendo. Não está nos autos. Está na fita, porque está filmada essa audiência. E aí ele diz que está encerrada a instrução do processo. Já quer que eu utilize o prazo de cinco dias para fazer as alegações finais. Como? Se ainda tem um documento que foi juntado aos autos, e eu ainda vou me manifestar sobre ele. Como é que ele pode encerrar a instrução do processo se as fitas, os áudios, os áudios, os CDs, estão aí com as duas gravações de vereadores, um na presença do prefeito, uma reunião com o prefeito, na casa do vereador, achacando o prefeito. Ou o prefeito atende o que estão pedindo, ou será caçado? Está lá. Essa degravação não vai falar nada sobre ela? Juntou-se por acaso no processo? Não. Tem que ser conhecido o conteúdo. Se os vereadores acham que a declaração é falsa, que a gravação é falsa, que foi editado, então que eles façam a degravação para poder saber se é falso ou verdadeiro. Mas está lá. E na reunião da comissão de ética, um dos vereadores, o vereador que fez a primeira afirmação de que estavam sendo comprados para caçar o prefeito, o vereador diz que a voz é dele mesmo. E justifica dizendo que foi uma brincadeira. Eu nunca vi ninguém brincar com coisa dessa natureza, mas enfim. E aí agora o que é que resta? Resta a comissão processante examinar esses requerimentos que eu fiz agora há pouco, para que de fato, chamando o feito à ordem, possa de fato minimamente dar pelo menos um verniz de legalidade.